Música Os aposentados Enaldo de Araújo e Joaquim Vieira estiveram na manhã desta terça-feira 5 na Unidade Básica de Saúde São João para tomar a vacina da gripe e falaram sobre a importância da imunização. É a proteção, todos nós já estamos muito vulneráveis pela idade e já é de costume, todo ano, ter que tomar essa proteção. Todas as vacinas eu venho, eu corro logo para o posto para tomar. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo teve início na última segunda-feira 4, de forma simultânea com a campanha contra a gripe. A coordenadora de vigilância sanitária da Secretaria Estadual de Saúde explicou quais são os grupos prioritários para imunização. O público prioritário para a vacinação contra o sarampo são as crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos de idade, bem como todos os profissionais e trabalhadores da saúde. Já para a campanha da influência, o público prioritário nesse primeiro momento, porque a campanha vai ser dividida por momentos, essa campanha contra a influência. Então, nesse primeiro momento serão os idosos, todas aquelas pessoas acima de 60 anos e os trabalhadores de saúde também serão o público prioritário para se vacinarem nesse primeiro momento contra a influência. Apesar da procura pelos imunizantes ainda ser tímida, o Rio Grande do Norte pretende vacinar mais de 1 milhão e 200 mil pessoas dos grupos prioritários para a gripe. E cerca de 208 mil crianças menores de 5 anos para sarampo. Música 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 Música